E aí galera, estamos iniciando aqui um quadro novo chamado Criadores e Criatura, estou aqui com Renato Matos, Vugo Banha, ou Zezão, é Zezão né? Também tem vários apelidos, tem apelido pra caramba, e assim, a gente queria mostrar pra vocês uma recomendação de uma maneira diferente hoje, o cara gravou essa demo aqui Dead Paradise, com Infected, Renato, essa demo é de 95 se eu não me engano né? É, 95. Cara, como foi gravar esse material naquela época véi? Onde vocês gravaram, como vocês gravaram, como vocês chegaram nesse som, quem participou, dá uma geral aqui sobre essa demo cara. É, a gente, foi a segunda fase do Infected, após a saída de Rogério, eu e Jorge Ferreira assumimos os vocais, e foi justamente numa época de transição das coisas que a gente estava escutando, então a gente passou a escutar muito Morbid Angel, Obtuary, e a gente fechou numa sonoridade, né? Liderados por Jorge, Jorge é quem era realmente a... O cabeça pensou, né? É, as músicas, enfim, toda a... Toda a questão de arranjos, ele era o principal compositor também da banda, a gente gravou em Hubert, como a maioria das bandas na época gravavam lá também. Teve muita história lá de Hubert? Ah, teve muita história, cara. Teve... A história da campainha? É, a gente só gravava à noite, porque Belchior nessa época já trabalhava, e a gente só tinha à noite para gravar. E Hubert tinha uma mensagem na porta dele, num vidro que tinha assim na porta, dizendo que só tocasse uma vez, aguardasse o tempo que fosse, que ele viria. Ele podia estar lá trabalhando. E, na primeira vez, a gente não sabia, no primeiro dia, a gente tocou, esperamos, sei lá, meia hora, e ele não apareceu, tocamos de novo. E eu acho que depois de uns 15, 20 minutos, ele apareceu pelo vidro e fez... E a gente foi embora. Ele ficou olhando sem saber o que foi, ele foi embora, apagou as luzes da casa, foi embora. No dia seguinte a gente ligou para ele, voltou e disse, olha, não toque mais de uma vez, senão eu não atendo. E foi muito trabalho na época, foi muito... A gente gravou em oito canais, então foram 25 horas de gravação, muito rápido. Constam aqui três dias, quatro, cinco e dez de julho, 95. É, a gente pegava de noite, tipo seis, sete horas da noite, e até a hora que a gente aguentasse. O que eu notei também nessa demo, velho, é que, como você disse, a sonoridade de vocês mudou bastante. Isso. A primeira tinha uns lances um pouco mais hardcore, punk até, mas essa daqui é totalmente death metal. Isso. E como foi, depois dela, vocês inclusive participaram de uma coletânea da Demise, né? Exatamente. Uma música da Death Paradise. Isso. E como foi, velho? Vocês, depois disso, pararam a banda ou chegaram no limite aqui e disseram, não, essa aqui vamos ter que desmembrar agora e cada um vai seguir sua história e deixou isso aqui lá guardado? Não, acredito, nessa época do lançamento da demo, que foi em 95, a gente permaneceu na ativa até 98 com o nome Infected. A gente fez, fizemos vários shows aqui, tocamos em Caruaru, Fortaleza, para divulgar a demo. No começo a gente não tinha muita noção do que a gente queria fazer. Então a gente tinha influência de toda a banda nova que a gente escutava, a gente meio que incorporava no som da gente, na primeira demo. Já nessa demo a gente já estava mais maduro, já sabia o que queria fazer. Depois a gente teve algumas músicas, fizemos umas sete a dez músicas, depois dessa demo, que não foram gravadas, mas tem alguns registros aí em shows. Mais ou menos em 98, quando a banda acabou, foi uma época que a gente estava escutando muito rock progressivo, toda a banda, eu, Zé, Belchior e Jorge. E a gente meio que parou de compor heavy metal, death metal, as composições foram mudando e a gente passou a compor rock progressivo mesmo. A banda mudou de nome para a Fábrica de Palhaços e a gente ficou aí três anos. Não fizemos também nenhum registro, até quando Jorge e Belchior migraram para os Estados Unidos em 2001 e aí a banda acabou com o todo. E houve uma época que vocês até comentaram que regravariam esse material, relançariam junto com a Contamination. E aí, como é que ficou nisso aí? Belchior parou lá ou ele vai dar continuidade de lá, vocês de cá? Tem algum projeto em relação a isso? É, em 2010, quando ele veio aqui, a única vez que ele veio desde 2001, ele veio com esse propósito, mas passou 15 dias, então a gente não tinha como planejar nada. Mas eu sei dele e de Jorge que eles têm a intenção de regravar todo o material e as músicas, principalmente as músicas inéditas. Agora, eu não sei quando e se realmente eles vão colocar esse projeto para frente. É um projeto deles, eles estão morando lá nos Estados Unidos, essa volta. E a gente dá todo apoio, tanto eu como o Zé, ficaria impraticável para a gente voltar nesse formato. Eles morando lá e a gente morando aqui. O Zé também já está em outra vibe aí sonora, não toca mais metal. Mas eu acredito que agora, em 2017, alguma coisa vai surgir aí deles. Vai ser muito bacana. Massa, então. Então fica a dica aí, ó. O criador e a criatura. Infected, Dead Paradise. Valeu, Insana Harmonia Grava.